. Você está vivo? Estou. Por que não foi com eles? Tinha que descansar. Desistiu, não foi? Eu não desisti. Tá. Eu só percebi... que não podemos controlar tudo. Não importa o quanto tente. Vamos dizer que estou em paz com este fato. Paz. Você ama a Helena. Sempre vai amar. Se ela se tornar humana, pode não sentir o mesmo em relação a você. Não vai ficar em paz. A vida é uma droga. Use o capacete. Fez um ato de altruísmo, Damon. Se não o conhecesse bem, diria que está ficando decente. Se não o conhecesse bem, diria que está ficando decente. A partir da vida, no luz... Mas não vai ficar em paz. Eu não vou ficar em paz. Tema 3.